Música Boa noite Chegou o momento de serenar a alma e acalmar o coração Volta minha alma a tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo Que a bondade do Senhor lhe alcance nesta noite Preenchendo teus sonhos de paz Música Abençoada a noite na doce proteção de Jesus Música